Somente crê, somente crê, tudo é possível, somente crê. Pai Celestial, Deus Poderoso, estamos aqui Pai, como crianças diante do Senhor, necessitando do alimento que nutre a nossa alma. E nós pedimos Pai, que o Senhor possa se compadecer de cada um e nos alimentar com o pão da vida. O Senhor conhece individualmente a necessidade de cada irmão e o Senhor pode, Pai, em uma pregação só, alcançar individualmente a cada um. Por isso nós rogamos que o louvor seja recebido diante de Ti, que também nossa presença aqui seja recebida como um sacrifício vivo ao Senhor. Senhor, perdoe nossas negligências, Pai, e fala profundamente, conscientiza-nos, ó Deus. É o que rogamos e pedimos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos. Deus continue abençoando a todos, no nome de Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias em 1º livro de Tessalonicenses, capítulo 5. Deus abençoe a todos que nos visitam, também a todos que participam através da internet, o nosso Deus abençoe a vocês, amém? E que cada um de nós, irmãos, nunca acostume com a saudação Deus abençoe. Que haja sempre sentimento e desejo de bênção para aquela pessoa. Você sabe que uma pessoa pode ser curada com um aperto de mão. E um Deus abençoe de sentimento pode abençoar aquela vida. Amém? Vamos ler, então. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá a repentina destruição, como as dores de parto daquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais. Mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite. E os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode repetir comigo? Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Podeis assentar, Deus abençoe a palavra que foi lida. Eu quero falar nesta noite sobre o tema, o dia do Senhor. O dia do Senhor. Que dia glorioso será esse? Amém? Mas que dia terrível também será esse? Um dia de ira, de vingança. Mas, como é bom ver que Ele disse que Ele não nos destinou para a ira, mas Ele nos destinou para a vida. Amém? Agora, o dia do Senhor não é, como alguns pensam, o domingo. A maioria do povo cristão diz que o dia do Senhor é o domingo. Outra religião enfatiza que o dia do Senhor é o sábado. E por isso deve-se guardar o sábado e não pode trabalhar. O dia do Senhor, segundo as escrituras, não é o domingo, não é o sábado. Não é também nenhum dos dias da semana. Mas o dia do Senhor é o dia da sua vinda. Por isso, veja só, que a palavra diz, Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que vos escreva. Ou seja, não precisa vos falar acerca dos tempos, das estações. Porque vós mesmos sabeis que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Então, não adianta ficar fazendo contas, somando o tempo para dizer que o dia da vinda dele é em tal tempo. Todos que fizeram isso erraram. E Paulo disse, para quê? Ficar falando sobre os tempos? Vamos dizer, ficar tentando travar uma data. Se vós mesmos sabeis que o dia do Senhor será como ladrão. E o ladrão não avisa o dia, a hora que ele vem. O ladrão, ele age sobre o fator surpresa. E assim será a vinda do Senhor. Na hora em que ninguém pensa, ele virá. E para quem tem uma imaginação, aquela imaginação mirabolante, fictícia, de que a vinda do Senhor será como um filme, como eles fazem, os carros perdendo controle, porque pessoas são arrebatadas, aviões caindo porque piloto é arrebatado, e as pessoas na terra olhando para cima e vendo os corpos dos crentes subindo. Isso é uma utopia, isso não é real. Isso não fecha com as escrituras. Porque diz a Bíblia que o dia do Senhor é como um ladrão, ninguém verá. Você não vê a hora que o ladrão vem. Você percebe depois que passou, quando você vai procurar algo e não encontra. Aí você sabe, você toma aquela surpresa. Passou alguém por aqui. Assim será também. Quando algum vizinho olhar e dizer que estranho, a irmã Maria, o irmão Pedro, o irmão João, fulano, não abriu a porta, não vi. Sempre eu via passar por aqui. Eles vão perceber quando já tiver acontecido. inclusive o profeta diz que as religiões continuarão tendo seus cultos fazendo chamada de altar. pessoas vindo à frente e o pregador dizendo assim, o seu nome está sendo escrito nesse momento no céu. E Jesus já veio. A vinda já aconteceu e eles nem sabem. porque às vezes nós temos uma ideia de que é como desligar uma chave e ligar outra. Jesus vem e a tribulação cai. Não é assim. O mundo continuará normal por um pequeno período. As pessoas continuarão indo aos seus trabalhos, casamentos continuarão sendo realizados. os religiosos continuarão tendo suas tradições e Cristo já haverá levado a sua noiva. De repente notícia aparece nos jornais dois homens estranhos, dois homens que não são identificados, não têm documentos, estão em Jerusalém pregando. E a Bíblia diz assim, e se alguém tentar fazer mal contra eles, fogo sairá da boca deles. Esse fogo não é literal. Mas o profeta diz que o fogo é juízo. E quando eles já partiram ali de alguns dias de pregação, começaram a incomodar os religiosos e eles então tentar pôr as mãos sobre eles, eles abrirão a boca chamando juízo. E as pragas começarão a cair sobre a terra. porque as pragas que Moisés e Elias irão chamar, elas não irão cair só em Israel, mas cairá universalmente no mundo todo. E se você observar nas escrituras, você vai ver em Apocalipse que a tribulação, as pragas de Apocalipse é as mesmas pragas que Elias e Moisés chamou enquanto viviam. Água transformando em sangue, trevas, o céu se fechando sem chover, insetos horríveis, pragas, todas serão chamadas por esses homens. Aí que o mundo vai começar a cair em si, que algo aconteceu. E o profeta diz assim, então muitos dirão, calma aí, vamos ver a Bíblia, me parece que estava escrito que Moisés e Elias iriam vir depois da vinda de Cristo e eles já estão aí. Então disse o profeta, uma voz se ouvirá nos ouvidos deles dizendo, eles já vieram, ou melhor, ele, Jesus já veio e vocês não viram. É inimaginável, irmão, a situação de terror que vai começar a tomar conta das pessoas, principalmente daqueles que conheciam a verdade e ficaram por não levar a sério a fé. Porque elas, essas pessoas sabem o que haverá de vir pela frente. E então esses mensageiros, eles anunciarão Cristo para os judeus. 144 mil deles crerão em Jesus como salvador. Mas a porta para os gentios já haverá sido fechada. Não haverá mais chance. Não haverá mais clamor que chegue a Deus. A Bíblia perderá o seu valor. ele virá como um ladrão na hora em que ninguém pensa. Essa ideia de um Cristo aparecendo nas nuvens é uma ideia denominacional. eles confundem Apocalipse 19 que fala da terceira vinda de Cristo com a segunda. Porque ele virá assim nas nuvens e todo olho verá. A Bíblia diz, mas não será no dia do arrebatamento. Porque no dia do arrebatamento ele virá como um ladrão. sem que ninguém perceba. Mas e a história das crianças que vão desaparecer? Não haverá desaparecimento em massa de crianças. Subirá algumas sim que estavam predestinadas para ser parte da noiva. Mas e as outras estão perdidas? Não, de forma alguma. Elas se salvarão, elas morrerão na tribulação, mas suas almas serão salvas porque elas não têm pecado. Agora, Apocalipse 19 fala da terceira vinda. Quando ele virá agora acompanhado da sua noiva que agora é a sua esposa. E ele aparecerá e todo olho verá e ele virá então para cumprir a profecia de Daniel. Quando Daniel disse eu vi uma estátua muito grande e essa estátua tinha cabeça de ouro o peito de prata o ventre de bronze a coxa as pernas de ferro e entre o final da perna dos pés ali haveria ferro e barro misturado. Preste atenção agora. essa estátua ela apontava para os reinos do mundo. Todos os reinos que haveriam de existir a partir dali. Cabeça de ouro Babilônia por Nabucodonosor um reino muito brilhante muito grande muito forte mas os babilônicos caíram eles foram derrotados pelos medos e persas e então levanta-se um segundo reino dominante sobre o mundo mas inferior ao reino representado pela cabeça de ouro passa-se o tempo Alexandre o Grande o grego ele derruba os medos persas e ele se torna o reino dominante da terra e o tempo se passa e logo Roma ela derruba esse reino de Alexandre o Grande e implanta o reino esse reino de ferro Roma e esse reino é o que mais durou porque ele continua até hoje se houver algum professor aqui de história vai dizer o pastor calma o senhor está errado o reino governo de Roma caiu sobre os bárbaros é que você não conhece as escrituras porque as escrituras diz que sim que esse reino seria ferido de morte foi ferido de morte sim pelos bárbaros e caiu como império é bélico político mas reviveu como império religioso e continua dominando o mundo sem armas sem tanques de guerra sem mísseis mas todos se curvam sobre o reino de Roma e agora eu quero chamar a atenção de vocês para algo que muitos não estão vendo lembra que o final da estátua termina entre os dedos e o pé uma mistura de ferro e barro são dois elementos que estão juntos mas não se misturam e esse ferro e barro fala desses dois tipos de política o comunismo ou seja a direita e a esquerda e nunca houve um tempo aonde essas duas partes se tornaram tão definidas como os dias de hoje ah mas tu está falando a nível de Brasil não acompanha as notícias e você vai ver que nos outros governos mundiais sempre as eleições estão sendo decididas entre direita e esquerda ah mas e outros partidos não existem existem para ser usado ou para direita ou para esquerda por que porque é o finalzinho da estátua estamos no fim mas Daniel disse eu vi uma grande pedra cortada sem mãos ou seja sem intervenção do homem e esta pedra rolou da montanha bateu no pé da estátua tudo tem um sentido por que no pé por que não na cabeça porque o reino que está dominando na hora que a pedra vem é o reino de ferro e barro e Daniel disse aquela pedra bateu no pé da estátua e a estátua caiu e a pedra morreu aquela estátua e a fez tornar em pó e a pedra cresceu e tomou conta da terra quem é essa pedra é Jesus Cristo ele virá como filho de Davi porque ele vem no nome de três filhos você vê ele como filho do homem filho de Deus e filho de Davi filho do homem é Jesus profeta quando veio na terra a dispensação de Jesus homem profeta depois durante as eras ele se manifesta como filho de Deus que é a manifestação do Espírito Santo na igreja e a terceira manifestação dele é filho de Davi que é rei governar o mundo com uma vara de ferro subjulgar os reinos do mundo implantar o milênio mil anos de paz sobre a terra e isso está muito perto de acontecer o rapto acontecerá alguém pode dizer não agora nós estamos vivendo outra vez na dispensação do filho do homem porque é profeta revelação Deus é perfeito em três você não pode colocar quatro e o profeta diz em todas as mensagens que ele vem em nome de três filhos ou seja três dispensações ah mas como que agora o ministério de Deus é abrir a palavra vocês tem que não podemos colocar Deus dentro de uma caixinha e fechar ele e achar que quando ele está fazendo uma coisa ele só pode fazer aquilo ele não é homem como nós ele pode sim estar desempenhando um papel específico e ao mesmo tempo desempenhar outros papéis por isso que o profeta diz que no entremeio no entremeio entre ministério do filho de Deus e filho de Davi ele se manifesta como filho do homem mas isso é o que é um aditivo de Deus dentro da dispensação do filho de Deus porque se em 1963 ele deixou de ser filho de Deus para exercer um ministério de filho do homem outra vez então a misericórdia acabou ali porque o ministério do filho de Deus é intercessão é o ministério é ele no meio dos sete castiçais em Apocalipse capítulo 1 caminhando entre os castiçais e o profeta diz é ele o cuidado dele para com a igreja durante as eras e esse ele é Jesus é Deus no ministério do filho de Deus mas ele abriu o selo sim dentro do ministério do filho de Deus no finalzinho do ministério do filho de Deus próximo de entrar do ministério do filho de Davi ele usa como que um aditivo sobre esse ministério do filho de Deus para abrir os selos a revelação dos mistérios mas ele não deixa de continuar sendo o filho de Deus o intercessor porque ele só vai sair da intercessão quando o último eleito entrar e o rápido acontecer mas está muito perto disso acontecer igreja e para nós o que convém é o que disse Paulo vamos seguir a leitura porque vós mesmo sabeis muito bem que o dia do senhor virá como ladrão então como eu não sei Paulo disse não me importa e não me adianta ou seja não necessita que eu vos escreva sobre os tempos não necessita Paulo diz que eu fique fazendo conta com vocês para dizer que ele vai vir em tal tempo não não Paulo diz vocês já sabem que ele vem como um ladrão então para mim o dia do senhor é hoje é amanhã é depois é todos os dias porque eu espero o dia do senhor para todos os dias da minha vida porque ele pode vir a qualquer momento ah mas falta algumas profecias se cumprir falta Estados Unidos ser destruído ah mas falta a única moeda mundial irmãos quando Jesus foi dependurado na cruz dentro de poucas horas eu não lembro agora mas se cumpriu dezenas de profecias que havia sobre ele tudo tudo num periodozinho curto então tudo que tem para acontecer pode acontecer de hoje para amanhã porque vivemos em um tempo muito veloz um tempo de tecnologia um tempo em que pode explodir lá os países podem porque tudo já está alinhavado irmãos é só apertar o botão impor um sistema então o que devemos fazer vivamos preparados para esse dia porque vós mesmo sabeis muito bem que o dia do senhor virá como ladrão de noite pois que quando disserem a paz e segurança então lhes virá repentina destruição como as dores de parto aquela que está grávida e de modo nenhum escaparão mas vós irmãos já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como ladrão está vendo o que diz vós vocês não estão mais vivendo em trevas para que o dia da vinda vos surpreenda como ladrão se você está esperando uma visita você pode não saber a hora que ela vem mas você sabe por volta do tempo que ele vem quando ele chega bate na porta você pode estar até dormindo mas tu não é tomado de surpresa a cama para visita está arrumada as compras que você fez para receber a visita estão prontas porque você estava esperando mas se você não está sabendo você é tomado de surpresa então Paulo disse nós já não estamos nas trevas fomos chamados para luz por isso não seremos o dia do senhor não será surpresa para nós mas será o momento que você somente dirá oh Jesus sempre esperei por esta hora não haverá tempo para dizer espera um pouquinho senhor eu preciso pagar aquela dívida que eu sempre enrolei eu preciso senhor pedir perdão para aquela pessoa não não haverá tempo por isso o crente vive preparado e o profeta diz assim a noiva não tem rabo ou seja não deixará nada para trás ah mas então não posso comprar no cartão não posso comprar no crediário irmãos enquanto a parcela não venceu não é dívida você não é um devedor ah mas se acontece um problema porque as vezes acontece um acidente algo inesperado e eu não consigo pagar a prestação como filhos da luz nós não nos escondemos nós vamos até aquela pessoa aquela loja dizemos amigo amanhã está vencendo a minha parcela houve um imprevisto eu não vou conseguir lhe pagar mas fica tranquilo eu vou vir tal dia ou mais para frente você vive as claras por isso nada vai poder te segurar não podemos viver irmãos em uma penumbra nós somos filhos da luz nossas atitudes tem que ser claras por isso a bíblia diz não deixa o sol se pôr sobre a vossa ira não vá dormir sem acertar aquilo que errou mas vós irmãos já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia mas não nós não somos da noite nem das trevas profeta relata aquela história verídica daquela prima orfa morreu a mãe morreu o pai ela foi morar com o tio e foi ser empregada da casa o tio era capataz de uma das grandes fazendas ali nos Estados Unidos e o filho do dono da fazenda ou seja o filho do chefe do capataz morava na grande Chicago e o filho desejava se casar mas ele olhava para o tipo de caráter que havia naquelas meninas que ele convivia e ele pensava não é essa a esposa que eu quero ter não é esse tipo de mulher que eu quero para ser a mãe de meus filhos e ele cansado de buscar alguém que encaixasse com seu caráter ele lembrou e disse ah meu pai tem uma grande fazenda e eu ouvi dizer que lá tem um capataz que tem algumas meninas são quatro meninas e ele disse por certo lá elas são diferentes elas não vivem a influência do mundo das discotecas elas devem ser mulheres diferentes ali eu penso que encontrarei o que eu busco mandou um telegrama para o capataz dizendo tal dia eu estarei passarei uns dias na fazenda e o capataz aproveitador pensando em ficar sócio da fazenda por intermédio das filhas chamou as filhas e disse filhas o filho do patrão vem e ele é solteiro se prepare vamos fazer uma festa e o que elas fizeram correram para as revistas de moda vamos ver como que as meninas de Chicago se vestem vamos ver como que é o costume porque ele vem de lá e nós não sabemos como é é o que o mundo está fazendo irmãos as primas porque as religiões são nossas primas elas estão buscando copiar o carnaval copiar os shows de calouros elas estão procurando tudo aquilo que o mundo tem para ser parecido para que não eles dizem para que os jovens não precisem buscar diversão lá fora vamos trazer uma diversão gospel para dentro da igreja e tem virado não igrejas mas clubes religiosos e quando o moço chegou e a festa começou a rodar e ele começou a ver nelas o mesmo tipo de atitude irmãos aquilo ele adoeceu ele sentiu-se mal e ele saiu para fora da festa para tomar um ar refrescar a cabeça se recompor um pouco da decepção quando ele ao sair ali ele se trompa com uma jovem pés descalços roupas remendadas com a bacia de água ela estava saindo para jogar água suja lá fora ela estava lavando as louças da festa ela não estava na festa e ela toma aquele susto e ele olha para ela irmãos e é amor à primeira vista foi assim que Deus também nos amou foi amor à primeira vista quando ele viu não foi a sua aparência não não ele sentiu algo por você e o moço disse calma fica tranquila quem é você por que você não está na festa ela disse eu sou prima das moças eu sou orfa de pai e mãe eu trabalho de empregada nesta casa e ele disse você sabe qual é a razão pela qual eu vim aqui eu vim para escolher uma para ser minha esposa e eu quero te dizer me agradei de ti tu aceita ser minha esposa ela quase cai desmaiada e ela fica sem saber ele diz sim é sério ela disse mas eu ele disse não 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 te importe eu tenho muito dinheiro não preocupa com as tuas roupas não preocupa não preocupa eu te farei um castelo em Chicago para você e ela disse sim eu aceito ele disse então é o seguinte vamos fazer um acordo aqui daqui um ano aproximadamente um ano quando começar a primavera e as flores começarem a desabrochar vai ser por esse tempo que eu venho tu te prepara que eu venho te buscar e ele voltou para a festa concluiu a festa no outro dia foi embora e as primas decepcionadas cada uma elas olhavam uma para a outra e diziam é não me escolheu é eu também não de repente vem a prima orfa toda sorridente lá e disse ei ele escolheu a mim oh irmãos isso não se identifica com você essas garbosas religiões tão estupendas e você chega e diz ei ele escolheu a mim eu fui chamado para fora ele disse a eles não é dado a conhecer dos mistérios de Deus mas a voz é dado conhecer os mistérios de Deus aleluias nós conhecemos mistérios que eles não conhecem a Rússia está colocando suas bombas atômicas rumo Estados Unidos para o mundo é uma novidade é um quem sabe pode haver alguma coisa nós já sabíamos há muito tempo porque a nós foi dado conhecer os mistérios de Deus para a ciência houve um tempo de espanto quando encontraram crateras embaixo de Los Angeles e disseram isso provavelmente um dia levarás a cidade ao fundo do mar para a noiva profeta de Deus já tinha sido tomado pelo Espírito Santo quando pregava a mensagem escolhendo uma noiva e ele disse eu me vi fora do corpo e vi somente minha boca falando e da minha boca saia as palavras que dizia e tu Los Angeles que te chama pelo nome dos anjos irás ao fundo do mar nesse instante há uma grande cratera embaixo de ti nós já sabíamos há muito tempo e o profeta disse para os irmãos mudem-se da Califórnia e eu pergunto então não há irmãos na Califórnia há muitos irmãos lá isso mostra que suas intelectualidades tomam conta ah não eu creio assim isso vai acontecer depois do rapto e não tem problema profeta diz saiam daí não fiquem então as primas não sabiam mas aquela prima orfa sabia segredos que só ela sabia você sabe igreja segredos que só a noiva sabe o apocalipse irmãos é um livro aberto para nós o mundo não tem noção eles fazem uma confusão com essas com esses símbolos da Bíblia mas para nós está tudo tão claro porque ele encontrou nós ali fora e ele disse eu me interessei contigo eu vou te contar os meus planos e as primas disseram tola se ele não escolheu a nós ia escolher você é o que eles dizem se Deus não levar a nossa denominação presidente o governador o prefeito faz parte do nosso clube temos tantos milhões de crentes do Brasil somos a maior denominação se ele não escolher a nós vai escolher vocês porque nós aqui irmãos somos acostumados quando culto de ceia bastante gente mas em termos gerais a mensagem é um pouquinho de irmão espalhado mas não tem problema ele quis nos escolher e o profeta diz que aquela menina começou a guardar os troquinhos que ela recebia quando alguém ia para a cidade ela dizia compra para mim alguns panos assim compra para mim esse tecido compra aquilo ah mas por que porque eu vou fazer estou fazendo meu enxoval é arrumou um namorado qual é quem é de qual fazenda não ele não mora aqui o nosso noivo não é daqui irmãos ei mas da onde é de Chicago ela dizia e era risada para todo lado agora o que me chama atenção que o noivo disse eu tenho tudo mas isso não eximiu ela não isentou ela de continuar fazendo aquilo que era dever dela fazer aquilo que está para você fazer faça Deus espera e ele quer ver você se movendo fazendo aquilo que está no seu alcance não é porque Deus é o pai é rico ele tem tudo que eu vou cruzar meus braços não esses são covardes esses não são escolhidos não Deus escolheu pessoas batalhadoras a Bíblia diz desde o dia de João Batista se faz violência pelo reino do céu e pela força se apoderam é um povo que batalha irmãos mesmo que não fomos escolhidos pela capacidade mas é um povo bravo e ela estava ali fazendo seu enxovalzinho preparando e outra não deixou de cumprir suas obrigações continuou lavando a louça suja continuou lavando as roupas sujas de suas primas nós continuamos irmãos no nosso posto do dever e o profeta disse viva como se ele viesse hoje preparado mas trabalhe como se viesse daqui a 100 anos continue fazendo aquilo que você tem que fazer e o profeta diz se é um mecânico seja um bom mecânico se é um médico seja um bom médico se é um comerciante seja honesto um bom comerciante um exemplo se é um policial seja a diferença entre a corporação continue faltava uma semana para a vinda do noivo e ela continuava no seu posto do dever ela não sabia a hora que ele chegava ela não sabia o dia mas ela 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 sabia ele ele está para chegar a qualquer hora a primavera está chegando as flores estão desabrochando ele disse é por esse tempo que eu venho e ela estava todo dia preparada final do dia porque ele disse será no entardecer ela vestia sua roupa seu vestidinho de noiva estava prontinha a noite chegava ela tirava seu vestido colocava roupa normal e as primas riam e diziam tola está louca perdeu a mente mas houve um dia diferente haverá um dia diferente igreja oh que dia será será o dia do senhor houve um dia que ela lavou a louça pela última vez houve um dia que ela ouviu os risos pela última vez e ela vestiu o seu vestido se preparou e ficou ali e as primas acharam é mais um dia de diversão para nós mas de repente um barulho se ouviu uma poeira se levantou longe e as primas deram um frio no estômago e olharam uma para a outra espantada e se ela estiver certa e aquela carruagem chegou e encostou ali na frente daquela porteira eu penso na alegria daquela mocinha irmãos que ela salta de dentro e ela vai toda feliz e a porta da carruagem se abre mas o noivo não a chama para dentro antes de dizer algo que eu quero que vocês ouçam ele olhou e disse sabe por que que eu vim e ele disse a cada tempo eu enviava alguém para ver como você estava para ver se você guardava a promessa que fez para comigo que tal se ela dissesse ah ele vem na primavera eu vou aproveitar ainda esse tempo sair com minhas amigas dançar com alguns rapazes por aí ele nunca teria vindo para ela por isso irmãos é o que você vive hoje que define porque ele também disse o profeta envia o inspetor para inspecionar as nossas vidas e esse inspetor é o espírito santo que leva a mensagem de como está o nosso coração o nosso porte a nossa vida e ele disse e eu sempre ouvi boas notícias de você eu sabia que você era criticada mas entra agora a festa já está preparada não temos tempo a perder e a carruagem foi e as primas ficaram em desespero irmãos mas agora era tarde demais esse dia se aproxima irmãos elas foram pega de surpresa mas a priminha órfã não foi prega de surpresa não porque Paulo disse aqui que nós não seremos pego de surpresa como que ele diz aqui veja só me perdi na citação ele diz vocês são filhos da luz e porque são filhos da luz vocês a vinda dele não será como um ladrão não seremos pego de surpresa não saberemos o dia não sabemos o dia e a hora mas uma coisa sabemos irmãos ele vem ele está vindo eu estou esperando você está esperando nossa vida se pauta irmãos por isso temos muitos projetos temos muitos planos temos muitas ocupações mas nada está acima disso irmãos nosso coração pulsa por esta hora cada dia nós devemos levantar pela manhã e dizer senhor será que não seria hoje a sua vinda assim nós devemos viver preparados para que a vinda dele não seja uma surpresa desagradável veja só porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia nós não somos da noite nem das trevas não durmamos pois como os demais mas vigiemos e sejamos sóbrios porque os que dormem dormem de noite e os que se embebedam embebedam-se de noite mas nós não somos da noite então não vivemos embebedados estamos sóbrios sabemos no que cremos mas nós que somos do dia sejamos sóbrios vestindo-nos da couraça da fé e da caridade e tendo por capacete a esperança da salvação porque Deus não olha isso aqui irmãos porque Deus não nos destinou para a ira mas para a aquisição da salvação amém você pode dizer comigo porque Deus não me predestinou para a ira mas para a aquisição da salvação porque Deus não nos predestinou para a ira mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo que morreu por nós para que quer vigiemos quer dormamos vivamos juntamente com ele pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros como também o fazeis ou seja cutuca o irmão exorta teu irmão diga irmão desperta porque as vezes irmãos o tempo a demora leva a pessoa a perder a atenção perder o cuidado e precisa alguém para estar ali as vezes beliscando ei você não fazia isso antes que está acontecendo contigo e você não se orgulhe não se ensoberbeça ao ponto de dizer quem é você para falar estamos para ajudar uns aos outros eu não quero chegar lá sozinho eu não quero chegar sem você e eu penso e desejo que você não quer chegar lá sem mim por isso ajudemos uns aos outros nos animemos uns aos outros oremos uns pelos outros estejamos apercebidos porque a primavera já chega as flores já desabrocham vamos nos colocar de pé feche os seus olhos neste momento irmão Beto faz por favor vamos cantar aquele velho hino mais uma noite te esperamos mestre amado se não vier esta noite não tem problema amanhã te esperarei eu sei que as vezes a gente se descuida e quando vê está longe de estar vivendo a expectativa da vinda mas graças a Deus pelo bom Espírito Santo que nos movimenta que nos chama atenção são